Grande, Sávio, essa é a número 10. Essa, 2010, só você usa, né? Até agora sim, né? Manda um abraço para o Júlio e para a Xay, torcedores fanáticos. Não sei se eu posso falar que eles são fanáticos, mas já está dito. Bom, antes de a gente encerrar o nosso programa, a gente vai ver como foi a entrega. Uma noite muito especial para o Nathanael de Souza, ele que é da First Personalidade do Ano, da DVB. Estamos aqui ao lado no universo tão masculino, com uma pessoa muito especial numa noite como hoje, onde o Nathanael está recebendo o grande prêmio da DVB. E a Mara, Mara, eu não vou dizer que você estava atrás, eu vou dizer que você esteve ao lado do Nathanael. Isso é uma noite que deve te dar muito prazer, né? É como eu disse, é uma noite única, Léo. É uma coisa fantástica, né? Porque você está aqui rodeado de amigos, de empreendedores tanto quanto nós. Pessoas que, quem sabe, já vieram de famílias, já que tinham o seu negócio. E nós sabemos que nós começamos aqui em Florianópolis. Eu e o Nathanael sozinho. Nós viemos, como a gente pode dizer, com uma mão na frente e outra atrás. E aqui nós fizemos tudo isso. Aqui mesmo estamos comemorando um dos nossos empreendimentos. Olha, apesar da pouca idade, ele já é ex-presidente da DVB, numa noite onde receber os parceiros e numa noite onde é uma homenagem máxima do homem de venda. Qualquer dia você vai ser também indicado, né, Carlinhos? Não, todo empresário catarinense sonha em ser reconhecido como empresário do ano. E o personalidade de vendas da DVB é o empresário do ano, né? E a DVB se orgulha, agora eu como ex-presidente, mas também fazendo parte agora do conselho da DVB, se orgulha de ter uma eleição democrática, Léo. Isso é importante. Todos os empresários, todos os presidentes de associação comercial, presidentes CDL, prefeitos, votam na primeira etapa, aleatoriamente em quem são os nomes que eles acreditam que sejam empresários do ano. Aí os cinco mais votados vão para a segunda fase, e nessa segunda fase, essas mesmas pessoas voltam a votar, escolhendo um nome entre os cinco. Então, o empresário do ano é eleito democraticamente como empresário do ano, personalidade de vendas, e isso é uma maneira que nos orgulha muito. Para mim já é uma festa, imagina para o Natal. A DVB só nos proporciona alegrias. Ela sabe como trabalhar, sabe como vender, e principalmente sabe como valorizar as pessoas que merece. O Natal, hoje, é uma pessoa que realmente está recebendo uma menção honrosa e um reconhecimento por tudo que ele vê na sua vida. Agora, eu estava conversando, antes da nossa entrevista, com a Mari, que é a sua esposa. Ou seja, tem uma pessoa por trás muito importante. É hora de unir essa felicidade junto com a família também, não é, Natalão? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que ninguém ganha um prêmio sozinho. Nós não somos uma ilha em lugar nenhum. Eu acho que todos nós que recebemos algum tipo de reconhecimento, certamente temos que compartilhar isso, especialmente com a nossa família. Agora, o homem de venda de Santa Catarina tem que saber vender bem o estado de Santa Catarina fora daqui também, né, governador? Eu tento fazer esse papel muito bem. Eu sempre trabalhei com vendas, porque era dono de churrascarias, dono de lojas, também trabalho na construção. Mas como prefeito do Balneário Caburu, três mandatos eu tinha que vender bem a cidade. E agora, como governador, eu procuro fazer o máximo possível para mostrar todas as potencialidades catarinenses, que não são poucas. Eu acho que não tem no Brasil um produto tão valoroso como é o estado de Santa Catarina. É uma grande honra, em nome da DBB, estar fazendo essa premiação, o Osso. Ponto final em mais uma edição do nosso programa. A gente fica por aqui hoje, a gente conversou com o jogador Sávio. Uma excelente semana, até domingo que vem. Tchau! Vox Volkswagen apresentou Bon Vivant. Oferecimento Forma Bela Móveis. E o campanário Világio Resort. Effect de Mental Energizer. Café Risoplage Jurerê Internacional. Beta Aragon Soluções Imobiliárias. Glam. Get fresh. Be cool. Be glam. Um só r憑ição. Tchau! Tchau!